O que é? Não se preocupe, oráculo, estou a caminho Ai, glórias, aleluia Certeza que isso aqui no difícil seria mais fácil do que no normal Irônico, né? Pois é Ai, ai, fudeu, e o Robin? O Robin que está preso lá dentro do bagulho Ai, ai, Robin Sim Mais um menino prodígio se vai Perdido para outro super vilão Se serve de consolo Não consigo vê-lo combinando Procurando alguém Já deveria saber que nenhum lugar é seguro Mais cedo, o comissário estava tão ansioso para te trair Quando a vida da sua filha dependia disso Agora, tenho você e o Robin, o pássaro preso É fascinante ver que seus medos o fariam trancar seu aliado mais próximo numa cela Estes mesmos medos o farão obedecer as minhas ordens Há um armazém em Kingston Vá até lá, sozinho Mano, o Coringa falou pra caralho Não tem de porra nenhuma Opa, e aí? Eu vou Por que ele me chamou de Bruce, mano? Ué Ué 95 Ai ai Se o cavaleiro de Arkan foi derrotado, por que seus tanques ainda estão aqui? O espantalho está comandando tudo Ele está tomando as decisões Aquele cara não pode dar as caras aqui novamente Olha que pariu Eu posso comer no meu rabo O que? Você ficou maluco? Se você desistir, acabou Para nós dois Para que desistir? Ainda tem muita diversão por aí Pensa bem Tantas cabeças para esmagar Tantos ossos para... Nossa, velho Apropriada será a minha vitória E o fim da vida do Batman Não pelo que fiz com sua cidade preciosa Mas porque você tem medo do que posso fazer com os seus amigos Sua família Eles são sua fraqueza Estão escondidos bem lá no fundo Sei que está com medo do que vai acontecer Quando eu arrancar essa máscara do seu rosto O que vamos encontrar? Sua verdadeira identidade? Ou a prova de que sem máscara você não é nada? Impotente, fraco, metroso Deixe seu equipamento sobre a mesa E logo descobriremos Tá bom Caralho, eu sinto que coube tudo isso Agora, o caminhão Caralho Mestre Bruce, está me ouvindo? Estou detectando alguém rastreando seus movimentos pela cidade Sabia que ele faria Eu acho que não entendi, senhor De quem estou falando? Os dados foram lançados, Batman De agora em diante Vou precisar de sua atenção total O pesadelo está quase no fim E seu fracasso está quase terminado Estou vendo E logo o mundo inteiro também verá Seus olhos lhe revelam Você realmente está Ixi, Maria Ah, estou louco Puta que pariu Puta que pariu Entra aqui? Ah, tá Nossa Mano Um casal tão feliz Uma pena o que aconteceu com o garoto Pobre Bruce Nunca conseguiu superar, não é? Bom, não adianta chorar sobre o sangue e derramar Hora de seguir em frente, garoto De esquecer isso De se juntar aos seus pais O tio C assumirá de agora em diante Velho Nossa, eu matei ele, velho Eu matei mesmo Quebrou as costas do menino Ou não Mano, eu estou matando ele Mano, eu estou matando ele Mano, eu estou matando ele Você não vai pra ele Vai, morcego Você sabe o que quer fazer isso Mata Só existe um jeito de me deter, meu velho Bruce Você já me matou uma vez A tendência é ficar mais fácil Eu tenho que matar ele? Quem eu vou matar agora? Gordon Lucius Aquele seu mordomo atrapalhado Meu Deus, velho O homem está louco Então, finalmente se perdeu, não é? Quebrou de vez Meu pescoço Não há como negar dessa vez Você tem a mente de um matador E esta mente é minha Acabou, Bruce Você atravessou a linha vermelha E agora o espantáneo vai me libertar Sinistro E isto E isto Arcan Xylon? Não, a gente tá no Arcanite. Batman, é... você. Desculpe, Robin. Está pronto. Isso não vai acabar como você pensa, Crane. Chega de bravada. Tarde demais pra isso. Eu não ligo pra quem você é. Mas eles ligam. Vou arrancar as esperanças deles. À medida que olham em seus olhos, eles o culparão. O fracasso tem rosto e nome. Chegou a hora. Sr. Gordon, gostaria que fizesse as honras. Nunca. Cansei de receber suas ordens. Tire essa máscara ou o meu próximo disparo vai matá-lo. Está tudo bem. Não está tudo bem. Você sabe o que isso significa. Acabou. Quando eles descobrirem quem você é, vai ser impossível se esconder. Confie em mim, Jim. Agora. Agora. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Matou? Vem aqui seu porinho Sempre cruel, mas nunca astuto Crocodilo meu velho, é melhor se desviar A porra Caralho, o carro do Coringa Oh Olha só mano, a arma do Coringa é real É bala Bala que mata E agora eu vou ficar aqui pra sempre Piada mortal Mano, olha o que ele tá... O que tá acontecendo? Por favor O que é preciso pra você parar? Nunca aturei gente se rebaixando com a Bobot E aí Adriano, boa tarde Você vem aqui Não, 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 não Pare de lutar Sai de mim Vai ter que passar por ela pra chegar a mim Ainda deve haver alguma coisa que você não faça Agora abaixa a arma e recue Para... Eu não vou matar ela Eu não vou matar ela O refém Que gracinha Que gracinha Tá Tá Não vai sair vivo daqui Não depois do que você fez Eu sou o rei dos retornos O príncipe do caos O pateta do genocídio Não pode... Tudo bem Adriano Batman Pare com essa loucura Por favor Mano? Me escute Depois do peito que o senhor fez pela cidade Pense no que está fazendo Senhor Eu imploro Mestre Bruce Máxima Me escute Vence na sua família Bruce No seu pai O que ele diria se fez o senhor desse jeito Por favor Por favor Pare com esta violência Alfred O leal Alfred O mestre Bruce se foi Mas não se preocupou Seu novo mestre está indo pra casa Eu não vou te matar Eu vou te libertar Vai ser livre pra ver a cidade que você jurou defender e se despedaçar Livre pra ver todos que você ama Caçados e mortos Cada grito Cada morte Uma vingança por tudo que o Batman fez Ótimo O que? Você não entende Acabou Prepare-se para o bis Por que você não está assustado? Queria que escova os dentes? Provavelmente não, né? Aparentemente não, na verdade Puta que pariu, velho Você é você É você É você É você É É Oi Tudo bem E? Caralho, virou É pequeno demais Está cheio de mato Cadê minha cabeça? Ah, é mesmo Entendi Esqueceram de mim Muito engraçado, morcego Mas não vai acontecer Sabe, tem piadas que conseguem ser de mau gosto É? Ai, filha da puta Que susto Você não me matou Caralho, velho Se foda, é sujo da boa Ei Chama isso de cortejo Onde está todo mundo? Ah, você esqueceu de mandar os convites, não foi? Alegria Para de soluçar Me arruma um cortejo É, o que? Sei o que está tentando fazer, morcego Você e a toxina Acha que isso me assusta? Não sai da frente, sai Cadê o cabelinho solto? É, o que? Vai ficar até na minha cara aqui o cabelo O cara da interrogação Ele está morto? Não, não é ele Desculpe, Vic Você vai ter que me ajudar Quer saber? Não importa Vamos deixá-lo para lá e seguir em frente Isso, vamos esquecê-lo e seguir em frente Uma novidade O museu dedicado ao Batman e ao seu arqui-inimigo O Pinguim Abrindo hoje em Glick Island Você acha isso assustador, morcego? Quando eu sair daqui Vou usar sangue para escrever meu nome em cada esquina Vou entrar meu nome nos corpos Eu, eu Ninguém vai me esquecer Bom, como é que eu saio daqui? Nem sei, menino Sabia que eu estou tentando achar uma saída até agora Eu não saio Ah, tá Cadê você? E agora? Ó Aranha Opa, olha ele aqui Mano, isso é bem satisfatório É bem satisfatório Olha isso, mano É tão gostoso Gostoso Mostre a sua cara Ih 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 Caralho Meu Deus do céu Mano É que Oh, mano E aí E aí E aí E aí E aí Tchau E aí Mano, o que tá acontecendo? Eu não... É... Que? O Batman tá louco e o Coringa... O Coringa tá no controle do corpo do Batman, é isso? Mas aí o Batman tá lutando. Não, não, sai! Sai daqui, sai! Eu não vou atirar nele, velho. Eu sou a vingança. Sou a noite. Eu sou o Batman. E todos no cinema choraram. Caralho. Entra aí, vai! Entra! Não! Por favor, não! Adeus, Coringa. Não, Bruce! Não me deixa! Por favor! E se eu atirasse nele? O que aconteceu? Eu preciso de você! É isso? Ele vai sair de mim agora ou agora eu sou o Coringa? Como não, pô? Não existe esperança. Não existe um Batman. É verdade. Toma! Caralho! Ó! Ih, tá fudido. Tá na merda. Mano, tô arrepiada. Tô arrepiada pra caralho. Caralho! Senti o próprio veneno, cuzão. Tô. Toma Caralho O melhor presente da noite O verdadeiro ser humano não tem medo das coisas insignificantes do mundo Pois são meras coisas pra ter medo Caralho Caralho Ó, tá até normal agora, mano Não tá mais com Com os negócios da era É, ele nem fez, mano Ele nem fez Precisa do Charada mesmo Pra ativar esse Nightfall Tem que fazer isso tudinho aqui, ó Pra ativar o Nightfall Aqui, ó Do Razor Games Do Batman Arkham Knight Protocolo Nightfall Dublado PTBR Vamos ver Qualidade é esse vídeo Pronto Gotham está segura Obrigado, Bruce Por tudo Adeus Jim Ele deu todo mundo Nossa, até o Charada, velho Gente Não dá pra fazer isso, velho É muita coisa Ganhei uma conquista Ali, Nightfall Tô na frente Sumiu, foda-se Não tem legenda Depois que o Playboy e bilionário Bruce Wayne Foi dramaticamente Desmascarado É ele Ainda tá com a mão 4K a 60fps Sacanagem Esse vídeo é velho, eu acho Ixi Não tem legenda É isso? Acabou? Acabou? Claro que um inquérito foi instaurado. Eram centenas de suspeitos. Quem matou Prússio Wain? Acho que nunca vamos ter certeza. Olha o próximo passo. Os criminosos são covardes e supersticiosos. O que acontece quando eles não têm nada a temer? Quem vai proteger Cotton? Agora que o Batman morreu. Ei! Me ajude! Ninguém vai vir, dona. Pega a carteira dele. Caralho! Caralho! Acabou. Mano, eu queria ver os créditos. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau!